Olá pessoal, está na hora de ficar sabendo das novidades do cinema, aqui agora no Cine Show. Disputa de bilheteria entre Coringa e Malévola continua acirrada. O filme com Joaquim Fênix fechou sua quarta semana de exibição nos Estados Unidos em 18,9 milhões de dólares contra 18,5 milhões de dona do mal. No mercado internacional, o filme de Todd Phillips fez 47,8 milhões de dólares e superou a previsão da Forbes de 815 milhões de dólares. O filme voltou a ser o número um do mundo. Nessa semana temos duas estreias que prometem fazer muito barulho nas salas de cinema. Começamos com a volta da franquia O Exterminador do Futuro, mostrando um destino sombrio após os acontecimentos do filme de 1992. O filme traz de volta Linda Hamilton, no papel da implacável Sarah O'Connor, passado alguns anos e alguns fios de cabelo branco. Além, é claro, do próprio Arnold Schwarzenegger. Para a criançada, e por que não para os adultos mais saduzistas também, a família Addams ganha sua primeira versão e animação computadorizada e promete divertir toda a plateia com as suas impagáveis confusões. Além dos filmes que nós falamos até aqui, nós temos em cartaz também o filme Projeto Gêmeni. Will Smith interpreta um assassino de elite que está sendo perseguido por um agente misterioso e que parece ser capaz de prever todos os seus movimentos. Logo, descobre-se que o tal agente é uma versão mais jovem do próprio assassino. A direção do filme é do renomado Ang Lee e a trilha sonora principal é a velha música Forever Young, sucesso dos anos 80 interpretado pelo conjunto Alphaville. Neste mês de novembro, que já está chegando aí, já batendo as portas, a Netflix promete colocar em seu cardápio mais de 50 lançamentos entre filmes e séries. Mas enquanto novembro não vem, a gente faz a recomendação para que você assista ao seriado mexicano O Último Dragão, desenvolvido pela Televisa. Nesse seriado, um jovem que passou sua vida no Japão, vindo de uma família de traficantes que o mantiveram fora desse mundo, voltou ao México para assumir o cartel. Seu objetivo é tirar a violência característica do tráfico e transformar o dinheiro do cartel em dinheiro lícito. Na minha opinião, o seriado é muito bem produzido, com a qualidade digna dos melhores seriados mundiais. Embora que ele possua uma história um tanto arrastada que vai mexendo com os nervos do espectador, algo típico das novelas mexicanas. Hoje eu mando um abraço muito especial para um amigo meu chamado Alexandre Farias de Freitas. Ele que é telespectador do Cine Show e é educador físico. Ele me faz a seguinte pergunta, por que a maioria das exibições do filme Coringa, que está vindo nos cinemas, são exibições dubladas? Já que ele é fã de filmes com o áudio original. Amigão, essa questão é uma questão comercial. Com o avanço da tecnologia, a digitalização das salas de cinemas e a melhora do poder aquisitivo do brasileiro ao longo dos anos, foi feito até pesquisas indicando que a maioria dos brasileiros preferem a versão dublada em detrimento das versões legendadas com o áudio original. As produtoras, óbvio, estão querendo fazer bilheteria. Então, a maioria das salas de cinema vão exibir versões dubladas do filme. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa em Juiz de Fora e constatou-se que no fim de semana, enquanto existiam oito salas de cinema que estavam exibindo filmes na versão original, existiam 40 outras sessões do mesmo filme na versão dublada. Por ser uma versão mais abrangente de público, as produtoras e as companhias donas da sala de cinemas preferem a versão dublada à versão original. Vale dizer aqui também que, em que pese as críticas e alguns deslizes de trabalho, a dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do mundo. E você? Você tem alguma dúvida? Alguma curiosidade latente? Ou então algum filme que lhe vem à cabeça e lhe traz uma doce recordação? Quer que eu dividir com a gente? Faz o seguinte, se inscreve no meu canal Danilo Audiovisual ou então segue o Cine Show GV tanto no Instagram quanto no Facebook e embaixo desse vídeo compartilhe com a gente aquela sua dúvida, aquela sua curiosidade. Ou aquele filme que você assistiu várias vezes aí na televisão, que você tanto gosta, vai lá e escreve pra gente. Nas próximas edições eu posso estar aqui matando a sua curiosidade ou então comentando aquele filme que você gosta tanto dele a ponto de assistir várias vezes e achar graça dele todas as vezes que você assistir. Tá bom? Tô esperando. E o Cine Show de hoje vai terminando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais notícias e novidades dos cinemas pra vocês. Fique ligado na nossa página no Instagram, no arroba Cine Show GV, que tem diariamente notícias e novidades do cinema pra você. E se inscreva no nosso canal no YouTube, o arroba Danilo Audiovisual. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se encontra na próxima semana. Valeu! Tchau!